Olá, bem-vindos aqui de volta na continuação dessa aula, né? Lembrando aqui, ó, o que mudou, né? Além do zoom aqui que eu dei, né? Pra aproximar mais de perto, pra que a gente possa concentrar no olho. Vou aumentar aqui, além das cores que já tem, o vermelho óxido, transparente, e vou usar um amarelo cádimo escuro também. Essas duas cores aqui vão me auxiliar na hora de fazer a coloração do olho. Então eu busco o preenchimento de forma a fazer os mais escuros, e vou usar somente os pincéis redondos. Então aqui são todos os pincéis, todos não, né? É assim, a série 44-15, né? Ó os pincéis aqui, o 12, o 6 e o 2. É mais do que ideal. E só pra fazer uma lembrança, caso você não tenha visto aí os vídeos anteriores, branco, vermelho cádimo alaranjado, que é um laranja, azul, tramar e preto, e a escala que eu tinha produzido aí também em uma aula anterior. Então o primeiro passo é fazer todo o preenchimento das cores mais escuras, né? Fazer as linhas mais escuras. E pra isso eu utilizo o preto, um pouquinho de azul, com a tinta um pouco diluída, pego bem perto do cabo do pincel, bem perto das cerdas, quer dizer, no cabo bem perto das cerdas, e vou fazendo essas linhas mais escuras, ó. É interessante no olho do cavalo ficar atento a essas pequenas ondulações, a esses ângulos, principalmente aos ângulos, pra que o cavalo não fique com o olho muito arredondado, né? Vou identificar pontos em que o olho faz pequenas curvas. E eu não vou fazer todos os detalhes de imediato, né? Assim, eu busco fazer mais um primeiro preenchimento em degradê. Igual que é importante essa parte do olho resguardar esse degradê. Eu faço a parte preta no centro. Antes de passar pra parte clara, eu coloco o vermelho óxido. Então, daí a necessidade de se ter o vermelho óxido aqui, ó. O marrom mais avermelhado. Porque aí, quando eu for passar dessa cor de vermelho óxido pra cor mais clara, dá mais certo do que... Que é o laranja, né? O laranja com um pouquinho de amarelo. Dá mais certo do que passar direto do preto pro laranja. Do preto pro laranja, o laranja ficaria muito... Uma cor meio cinzenta, né? É uma cor suja. Então, eu busco fazer essa coloração com o... Usando esse vermelho óxido também. E aí, eu volto a pôr vermelho óxido novamente. Porque aqui embaixo eu tenho o preto mais uma vez. E isso é tão pequeno, porque a diferença de uma linha de distância, né? Uma pequena linha já dá essa separação. Então, com isso eu já tenho esse degradê, sem ter aquele perigo, né? Das cores ficarem um pouco pálidas, devido ao preto misturar com o laranja, né? E aí, em cima, é o vermelho óxido e um pingo de laranja. O laranja serve pra clarear os tons escuros. Quase sempre dá certo isso, tá? E aí, eu venho buscando deixar essa parte do brilho, né? Esses pontos de branco do olho, né? Que é o brilho da... Demonstrando aí aquela questão da corne, né? Ficar úmida, antes de eu colocar o brilho definitivo, eu ponho azul. Até porque não vai ser todo azul assim. Azul nos tons aqui, né? Pra não ficar somente azul. Porque não vai ser completamente branco esses brilhos. Vão ter pontos de branco. Então, se eu faço essa camada azul, já serve de base pra poder pôr esses pontos de branco depois. Feito isso, que é a parte do próprio olho em si, eu vou trabalhar agora nos detalhes em volta do olho, pra fazer esse degradê. E aí, em volta do olho também é... São tudo, a gente tem que pensar que são superfícies arredondadas. Então, numa superfície arredondada, eu vou ter claro, médio e escuro. Parece uma informação redundante e até mesmo infantil, né? Mas, de fato, às vezes a gente esquece desse pequeno detalhe e aí faz um valor só. Então, bem aqui no canto, eu praticamente volto a usar o preto pra fazer aquela transição, pra mostrar que é um local bem arredondado, né? Esse outro canto tem uma característica quase como que de um pequeno triângulo. Inclusive, eu vou modelando aqui os escuros pra formar esse triângulo também. É aquele canto lacrimal, né? Que no ser humano é mais avermelhado, né? Tem alguns cavalos também que vai ser avermelhado, não é o caso desse. Então, eu já tenho toda a base desse olho, né? Aqui é a mesma coisa. Quando eu ponho um tom claro, logo em seguida eu tenho que pôr um médio entre os dois. Eu não esfumo diretamente a parte mais clara com a parte mais escura. Então, ficar atento a esse pequeno detalhe. Não faça uma mescla assim, né? Feito esse processo, né? Vamos dizer assim, de criar essa base. Aí sim eu começo agora a pôr mais definição. E pra isso eu vou até usar um pincel ainda menor. E começar a pôr os brilhos. E aí você pode estar se pensando, né? Ué, mas você falou que ia pôr os brilhos e tá pôr no cinza mais claro. Eu tô primeiro com o cinza mais claro mesmo. Deixar o branco sempre por último. Eu costumo dizer que o branco é cerejinha de bolo, né? Ou seja, né? O que corou é o que finaliza. Então, quando for pôr bem no finalzinho. Aqui eu vou puxar um pouco pra esquerda esse brilho e inclinar ele. Então, isso é detalhe relacionado à forma. E forma quer dizer que é análise do desenho. Então, mais uma vez eu volto a bater nessa tecla, porque é importante, né? Às vezes a pessoa não dá tanta importância assim pro desenho. E agora com o pincel eu vou, literalmente, como se eu fosse apagar, né? Aquela parte ali. Teve uma vez que um aluno me perguntou, tem como que tava começando, né? Esse aluno tava começando na pintura e me perguntou, tem como apagar na pintura, igual é no desenho, né? Minha resposta tá relacionada agora no que eu acabei de fazer. Tem jeito sim. Esse apagar é pôr uma cor por cima. Acho que no mais grave de todos os casos seria a gente ter que raspar com a espátula o excesso de tinta, dar uma limpada com o pano e começar de novo. Essas são as possibilidades do que seria o apagar da pintura. E aí eu sigo olhando, afastando um pouco, vendo se, igual que esse brilho, parece que ele pode se encostar um pouco mais no outro. E aí eu preciso deixar um aspecto mais arredondado no centro da parte clara, então eu vou colocar amarelo no laranja pra poder colocar essa parte aqui no meio um pouco mais clara. Mas eu tenho que buscar concentrar essa parte clara somente no meio. E aquelas partes que borrou, por exemplo, borrou um pouco com o preto. E aí eu tenho que refazer e recolocar a cor. Sempre esses pontos, assim, de mais claros, eles precisam ser com mais tinta, né? Ou seja, o que a gente chama de empastos. E um pouco mais salientes, né? Sempre superficiais. Esse mais claro que tem logo abaixo do olho fica bem alto. E aí, pra ficar natural, né? Eu venho aqui onde eu pus a cor clara, com o pincel sem tinta, e dou uma pequena esfumada, juntando uma cor com a outra. Juntando, né, aquele claro, muito claro, com o restante. E aí uma outra linha abaixo, né? Geralmente o olho, né, principalmente, assim, de alguns animais, como o cavalo, é sempre se dar por algumas linhas. Só que a gente tem que sempre tomar o devido cuidado pra que essa linha não fique muito no formato de linha. Ou seja, após fazer a linha, eu tenho que voltar com o pincel sem tinta e dar uma pequena esfumada, pra que aquela borda não fique, assim, parecendo que foi desenhada com canetinha, por exemplo. Aqueles desenhos que a gente faz de primário, que a gente contorna as formas, né? Então, num aspecto mais realista, não pode ter muitas linhas, né? E aí eu venho fazendo um pouco em volta também, ó. Então, são algumas características importantes de se lembrar em relação, relacionadas, né? A parte da técnica, né? Um pouco da ordem e tudo mais. Esses detalhes, é importante trabalhar úmido sobre úmido, ou seja, a tinta molhada por cima da tinta ainda molhada. Pode ser que não dê pra fazer tudo? Pode ser. Pode ser que alguma coisa saia errada? Sim, mas a gente tenta levar-se o mais pronto possível. Se tiver de fazer algum ajuste, depois vão ser mínimos, né? E logo abaixo do olho eu tenho claros também, só que são claros mais azulados. Então, eu vou sujando com mais azul logo abaixo desse outro escuro que tem por baixo do claro. E tudo que está nessa área arredondada, no meio, tem que ter uma pincelada um pouco mais clara. Então, agora, depois de tudo, nessa parte finalizada, eu venho colocando o branco puro, que até agora não tinha arrumado ainda, né? Um pouco de branco aqui, nessa parte mais arredondada do cavalo, né? Do cavalo da pálpebra aqui. E um pouco mais de branco nesse brilho aqui, ó. Não são todos os brilhos que têm um branco intenso, né? Parece que esses outros são até ligeiramente esfumados, né? Não são exatamente brancos. Principalmente quando dou uma apertada nos olhos e olho com o olho entreaberto, eu consigo perceber que não são tão brancos assim quanto parecem, né? E aqui com o preto para me acertar o desenho da pálpebra. Mais uma vez lembrando, eu tento fazer esses pequenos ângulos onde eu coloco não tudo redondinho. Cada vez que eu vou fazer um ângulo, eu mudo a posição do pincel para fazer essa mudança. Aqui, por exemplo, no canto superior esquerdo do olho, se é que o olho está em canto, né? Tudo redondo, ele faz tipo de uma furquia, ou seja, uma linha passa a ser duas. Uma linha que sobe, né? É isso. Esses pequenos detalhes criam aquele aspecto assim meio melancólico, né? Do olhar no cavalo. Na maioria dos casos, transmite, parece que um olhar um pouco melancólico. Parece que é uma coisa assim meio triste, né? Bom, e aí eu vou fazendo também a textura em volta. Textura em volta é importante porque, às vezes, né, um pincel menor eu vou, e agora eu estou mais de perto, eu consigo esfumar alguns detalhes, igual que eu vou afinar essa linha preta. Então, eu pego a parte clara e vou empurrando para cima dela. Eu tento primeiro sem tinta. Se não der, aí eu põe um pouco mais de tinta. E aí, após essa, vamos dizer assim, essa empurrada, eu vou pôr mais um pouquinho de pão escuro por aqui. E aí um escurinho por aqui, esse outro escuro é mais quente, então eu volto mais... E eu posso buscar por a cor um pouco mais pura, quando eu quiser muito quente, né? Aqui essa linha superior ficou aberta, então eu vou fechar esse traço aqui. Eu vou puxando de cima para baixo, empurrando uma cor em cima da outra. Então, são esses pequenos detalhezinhos que a gente vai ajustando para mais ou para menos. É uma coisa bem mais complicada, os olhos, né? Tem que exigir bastante atenção da gente, porque é um dos pontos que mais chamam a atenção, né? O resto tudo pode passar desapercebido alguns detalhes, mas o olho, não. O olho tem que ter um capricho mesmo, né? Bom, então eu vou me dando por satisfeito aqui com o olho e aproveito também e vou encerrando a aula, né? Despedindo aqui de você, agradecendo para acompanhar até no final de mais um vídeo. Mais uma vez, né? Para não ficar muito extensa essa aula e uma outra, né? Continuação aí de um outro vídeo, eu explicarei aqui, vamos descer aqui para a parte do focinho e demais partes. Então, é isso. Valeu aí pela presença, pelo prestígio, pelo apoio. Você que sempre comenta aqui, você que sempre dá curte, fica sempre compartilhando com as pessoas que, né? Que são admiradores de pintura ou que são pintores. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.